Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão PagBank, pessoal! Esse cartão de crédito é oferecido pela conta digital do PagSeguro, ele não possui anuidade, tá? E ele é um cartão que muitas pessoas comentam que ele é um ótimo cartão, então por isso eu decidi vir falar sobre ele com vocês, tá? Esse cartão ele é oferecido na bandeira Visa, então assim, além de você contar com os benefícios do cartão e da conta, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa Vai Divisa, tá pessoal? Além disso, ele é internacional, tá? Alguns benefícios do cartão, você consegue facilitar a aprovação investindo em CDBs ou até fazendo a portabilidade de salário, tá? Quando você fizer a portabilidade de salário, você pode receber a oferta de cartão em até 17 dias após o primeiro salário e o seu limite pode chegar até 100% do valor do seu salário, então acaba sendo muito bom também. Ele é um cartão múltiplo, tá? Então ele é um cartão de débito e crédito no mesmo cartão, ele possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, ele possui cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança, tá? E falando um pouquinho sobre os benefícios da Visa, central de atendimento, serviço de assistência em viagem, serviço de saque emergencial, substituição emergencial do cartão, programa Vai Divisa e Visa Checkout, tá pessoal? E essa questão da portabilidade é realmente bem interessante, né? Porque pode te ajudar a ser aprovado com mais facilidade. Ele possui também, o PagBank possui também cartão de débito, possui cartão pré-pago, caso você tenha interesse, né? Existem outras possibilidades. Alguns benefícios do cartão de crédito PagBank, é possível fazer o cartão de forma rápida e fácil, sem burocracia, ele é aprovado com uma certa facilidade em muitos momentos, tá pessoal? Não exige renda mínima para análise cadastral, é um cartão com a tecnologia contactless, tem os benefícios da bandeira, tá? Nossa, toda vez que eu tô gravando tem alguém buzinando, não sei se vocês ouviram, mas tudo bem. Zero anuidade para sempre, pode ter limites altos caso você faça investimentos através do PagBank, é total controle por aplicativo da conta digital, tá? E possui também cartão virtual. E pra você fazer a solicitação, também é bem simples. Primeiramente, você vai abrir a sua conta, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site, para que você tenha acesso. Você entra, preenche ali o seu cadastro, é só seguir o passo a passo, já é bem auto-explicativo. E depois você faz a solicitação. E é isso, pessoal. Aí você aguarda a resposta e se for aprovado, lembre-se de usar com consciência, viu? Porque cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e temos que usar com cautela, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!